Eu chamo você de poderoso e poderosa o tempo inteiro que tem o poder da escolha. De ser feliz ou não, de ser rico ou não, de aprender ou não, de conseguir chegar a atingir a sua meta ou não. Gente, como é interessante quando a gente entende que nós criamos a nossa realidade. E a gente em vendas tem que entender isso muito bem. E eu não vou explicar de um jeito teórico como neurociência, não. Eu vou explicar de um jeito prático. Quem ensinou você a ser próspero, rico e poderoso foi sua mãe. Quando ela ensinava você a escolher feijão. Quem escolheu feijão com a mãe quando eu era pequena? Como é que a gente escolhia feijão? Gente, ensinamento simples, prático. A gente tinha feijão na mesa, caldeirão no colo, feijão bom ou feijão a parte do ruim? Feijão bom ou a parte do ruim? Sua mãe mandava você olhar pra quem? Pro feijão bom, não pro feijão ruim. E você sempre viu mais feijão bom que feijão ruim. Por quê? Porque no planeta Terra sempre tem mais coisas boas do que coisas ruins. É uma coisa assim, é uma abundância, é uma coisa maravilhosa. Mas tem neguinho que pega um feijão ruim e fica a vida inteira. Por quê? Porque ele escolheu, ele tá vendo aquele lado. Tem muito pouco feijão ruim, nem galinha come feijão ruim, mas o neguinho pega o feijão ruim. O que acontece com isso? É uma escolha. Você pode olhar pra cá ou olhar pra cá.